Mas eu quero chamar a atenção que quando você faz jornalismo e você vai buscar a notícia, você parte do princípio da busca da verdade possível naquele momento. Quando você elabora uma desinformação ou uma fake news, o seu objetivo é enganar o outro, é fazer uma falcatrua, é mentir. E aí você faz baseado na mentira, na desconstrução da verdade. E isso é muito grave. E nós, no jornalismo profissional, precisamos aproveitar, sim, esse momento para reforçar cada vez mais o nosso trabalho, o apuro da notícia. Porque é só com esta busca constante, incessante da verdade, que nós vamos combater a desinformação. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa série Jornalistas, Ciência e Vida. Uma parceria do Espaço Recíproco com a agência Bore. Estou aqui com a Natália Flores, da Bore, e hoje temos a alegria de conversar com Milton Jung. Ele é jornalista, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, já trabalhou em vários veículos brasileiros, como a Rádio Guaíba, TV Cultura, Rede TV, SBT e TV Globo. Milton é um grande radialista e trabalha na Rádio CBN desde 1998, onde apresenta o Jornal da CBN, o programa Mundo Corporativo e o Conte Sua História de São Paulo, que vai ao ar aos sábados. Milton, seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço pela oportunidade que vocês me oferecem. Eu adoro os espaços que falam sobre o jornalismo, porque sou um apaixonado por essa profissão desde muito, mas muito pequenininho mesmo. porque sou de uma família de jornalistas, a gente até pode falar sobre isso, se for do interesse de vocês, mas, enfim, fico feliz também pela oportunidade que vocês me oferecem e estou à disposição. A gente já vai começar com a primeira pergunta, que tu já puxou um pouco o spoiler, que é tentar entender como é que tu chegou no jornalismo, teu pai é da área, se isso te influenciou de alguma forma, como é que foi esse começo? Natália, com certeza influenciou. Bom, eu sou filho de jornalista, afilhado de jornalista, sobrinho de jornalista e lembro que acabei me transformando também num cara casado com uma jornalista e pai de um outro jornalista. Mas, nesses últimos casos, foi consequência do jornalismo. Nos demais, certamente me influenciaram, meu tio, meu pai principalmente, me influenciaram lá no início, quando eu disse que começo no jornalismo muito pequenininho, porque meu pai, que tem o mesmo nome que o meu, eu sou júnior, Milton Ferreti Jung Jr., meu pai é Milton Ferreti Jung, durante 60 anos trabalhou no rádio do Rio Grande do Sul, foi narrador esportivo e foi também o locutor do principal noticiário de rádio e jornalismo no Rio Grande do Sul, que era o correspondente Renner, na rádio Guaíba de Porto Alegre, onde ele trabalhou 59 dos seus 60 anos dedicados ao rádio. E o pai, quando eu era pequeno, levava a mim e meu irmão, minha irmã, meu irmão mais novo, minha irmã mais velha, para a rádio. Nós ficávamos nos corredores da rádio. De vez em quando, como era a mesma empresa jornalística, meu tio, Tito Tages, me sequestrava da rádio e me levava para a redação de jornal. E aí eu ficava naquela oficina do jornal, o jornal rodando, aquela coisa maravilhosa. E é evidente que isso me apaixonou. Mas eu gosto de lembrar o seguinte, em favor do meu pai e do meu tio, porque eles levavam também minha irmã, que se transformou professora, e meu irmão, que se transformou um craque nas artes gráficas e depois um craque também na voz, porque ele trabalha com voz. Mas nenhum deles seguiu o jornalismo. Então, claro que eu tinha, além dessa pressão, não, mas dessa influência do meu pai e do meu tio, ligados ao jornalismo e depois também de outras pessoas da minha família ligadas ao jornalismo, além disso, eu tinha alguma coisinha em mim ali que me fez me apaixonar mais pela profissão. Então, sim, fui influenciado por eles, comecei oficialmente no jornalismo em 1984, na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Apesar de hoje ter minha carreira muito identificada em rádio, mas entre uma emissora de rádio e outra, eu trabalhei nos mais diversos veículos de comunicação. Trabalhei em jornal, rádio-jornal, tele-jornal, web-jornal. Vim para São Paulo em 91, sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, para trabalhar na TV Globo, TV Cultura, Rede TV, Portal Terra. E aí, como o Marcelo lembrou, estou na CBN desde 1998. Ô, Milton, e como foi o período da faculdade, já indo para um passo além? Depois da influência familiar, vocês tinham aula de rádio-jornalismo? Era algo que já te chamava a atenção? Conta um pouco as memórias aí dessa época de estudante. Tem alguns aspectos aí que podem ser curiosos. Bom, primeiro, quando eu fui decidir, eu decidi realmente fazer jornalismo, e foi uma época ali de estudante, em que eu acabei buscando duas faculdades, a Faculdade de Educação Física e a Faculdade de Jornalismo, porque eu tinha também uma outra paixão, que era o esporte. Joguei basquete durante 13 anos, dei aula para crianças, adorava dar aula de basquete para crianças. Depois fiz um rápido trabalho também com crianças com dificuldade cerebral, e aquilo ali era apaixonante, você saber que o esporte podia ser tão importante, impactante na vida dessas crianças. E eu busquei talvez a carreira ali da Educação Física em determinado momento, em paralelo com o jornalismo, mas o jornalismo acabou me dominando. Quando eu fui para o jornalismo, no entanto, eu tinha em mente o seguinte, não vou trabalhar em rádio, não. Porque meu pai trabalhava em rádio, eu tinha o mesmo nome que o dele, eu achava que aquilo seria uma pressão muito forte para a minha carreira, e eu queria evitar isso. No entanto, dentro da faculdade, o que acontecia? Você se juntava em grupos de trabalho, e na hora de fazer o trabalho de rádio, o Miltinho faz. Sim, porque todo mundo me reconhecia do rádio. E eu fazia, porque eu conhecia aquilo pelo dia a dia, sabia como era, tinha os recursos, tinha acesso às pessoas, e acabava fazendo. Então, eu fui empurrado para o rádio, apesar de eu, lá no início, achar que não era esse o meu caminho. E eu acabava fazendo. Um segundo aspecto, e esse, sim, eu acho mais importante, até como uma orientação para todos aqueles que estão iniciando uma carreira, ou estão buscando uma carreira através do ensino superior, é que eu cometi um grande erro na minha carreira como universitário, na minha vida como universitário, que foi o erro da prepotência. O fato de eu viver desde muito pequeno o jornalismo me fez chegar no jornalismo, na faculdade de jornalismo, acreditando que eu já sabia tudo. Então, muitas vezes, os professores tinham muito a me ensinar, mas eu, com aquele olhar prepotente, não entendia que ali havia um ensinamento a ser aproveitado. E eu acabei deixando de aprender muitas coisas boas, de uma faculdade, por sinal, de ótima qualidade, que era a PUC de Porto Alegre, sempre foi, do ponto de vista da infraestrutura, bastante desenvolvida, com alta tecnologia sempre à disposição. Hoje, mantém essa mesma característica. E eu não soube aproveitar todo aquele conhecimento que havia no ambiente universitário. Paguei por isso depois, quando entrei na carreira, porque tive que recuperar muito desse ensinamento. E por isso eu digo, e faço questão sempre de ressaltar essa história, para que sirva de ilustração para você, que, porventura, esteja nos acompanhando agora, esteja pensando em iniciar uma carreira qualquer que seja, e vá para a universidade. Mas não só para a universidade, porque hoje nós temos várias outras oportunidades que naquela época eu não tinha para aprender, para desenvolver o conhecimento. aproveite estes ambientes. Este é um grande momento, é enriquecedor, para que a gente, inclusive, cometa erros, exercite algumas fórmulas, aplique algumas ideias, faça loucuras. É na faculdade que a gente pode, e eu sempre tenho aquela imagem do laboratório de química, em que o aluno fica lá misturando os líquidos e, de repente, dá uma grande explosão. E quem sabe não é dessa explosão que a gente aprende e a gente cresce. Eu não aproveitei todo o potencial da universidade que tinha e eu não quero que você perca esta oportunidade. Eu acho que também é na universidade que a gente se apaixona pela nossa profissão. Eu lembro que as minhas aulas de rádio e jornalismo, a gente amava, o ambiente do rádio, era algo que era muito, que os alunos gostavam muito, eu tenho essa memória também. Sobre o rádio, como é que tu trabalha há muito tempo com rádio, como é que tu enxerga essa questão do rádio e dos podcasts? São a mesma coisa? É diferente? O que tem de diferente entre essas duas plataformas? Primeiro, preciso fazer um alerta a todos que nos acompanham. Sou totalmente parcial ao falar sobre esse assunto, porque adoro o veículo rádio. E você tocou na questão do podcast, antes de chegar nele, eu quero dar alguns passos atrás. O rádio só sobreviveu porque soube se adaptar às novas tecnologias. Todas as novas tecnologias que surgiram. Soube, inclusive, absorver o grande potencial da imagem com um detalhe, sem perder a sua narrativa, porque isto é fundamental. Muitas vezes, nós acabamos nos enganando, nos iludindo com a ideia de que ao fazer rádio com três, quatro câmeras no seu entorno, e eu hoje apresento o jornal da CBN, lá na rádio CBN, com estas câmeras à minha disposição, a gente tem que tomar cuidado para não acreditar que estamos fazendo televisão, porque não é. A narrativa do rádio é muito característica, e esta narrativa nós não podemos perder jamais. Nós devemos sempre incentivar. Mas o rádio sempre soube se adaptar às diversas plataformas. E só por isso ele hoje é tão forte quanto é. E eu não estou dizendo isso apenas porque sou apaixonado, porque sou parcial nesta visão. As pesquisas têm mostrado isso todos os trabalhos, não só aqui no Brasil, mas eu vou pegar especialmente nos Estados Unidos, que tem muita pesquisa nesse sentido. Durante esta pandemia, o rádio foi fortalecido. fortalecido. A audiência do rádio, jornalismo especialmente, aumentou de forma considerável numa demonstração de confiança que o público tem neste veículo. E se há algo que mantém os veículos de jornalismo, independentemente deles quais sejam, é a confiança do seu público, é a credibilidade. Agora indo, Natália, ao que você falou. Eu lembro que há cinco anos, não muito mais do que isso, fui participar de uma Campus Party. fui convidado por uma mesa redonda, porque discutia o seguinte, algo mais ou menos assim, o título Podcast O Futuro do Rádio? Era uma pergunta. E eu, quando fui para lá, eu fui meio surpreendido e meio pressionado, porque eu era meio que o representante daquilo que o pessoal costuma chamar a grande mídia. Afinal, eu trabalhava na CBN, trabalho na CBN, Sistema Globo de Rádio, e ali eu tinha na mesa produtores independentes de podcast. Então, eu era quase que o grande empresário, apesar de não sê-lo. Mas, quando cheguei lá, eu me surpreendi, porque aqueles produtores independentes de podcast, muitos com trabalhos iniciais ainda, vieram conversar comigo da importância da CBN no podcast. Por quê? Porque, já naquela época, nós já transformávamos o produto do rádio em podcast, para oferecer nesse formato para o nosso público. E eles disseram para mim uma coisa que eu achei bem interessante. Eles disseram, quando a gente chega no mercado, a gente diz, isso que a gente faz aqui, que eles chamam de podcast, é aquilo que a CBN faz. Então, era legal, porque a CBN acabou virando uma referência para essas pessoas lá no início. O podcast se desenvolveu, está nas mãos de vários produtores, mas uma coisa, eu não tenho dúvida, o podcast é um produto do rádio, independentemente de onde ele esteja sendo utilizado. Mas o áudio é o grande negócio do podcast. O áudio está sendo preservado. E o áudio é dos recursos que mais cresceram, ganharam uma nova dimensão ao longo desses últimos anos todos. O podcast é esse exemplo, mas não precisamos ficar só nisso. Esses equipamentos que nós temos hoje em casa, muitos já têm, equipamentos de áudio com quem nós conversamos. E se nós olharmos, por exemplo, as grandes empresas de tecnologia, Apple, Amazon, só para citar duas, o mercado que elas estão disputando é o mercado de áudio nesse momento, do áudio inteligente, aquele com quem você conversa e recebe em áudio uma informação. Então, o áudio tem sido valorizado. E isso é importante para o rádio, porque nós que trabalhamos em rádio, você que é um profissional de rádio que está nos acompanhando ou que quer trabalhar em rádio, saiba que este conhecimento poderá ser explorado nas mais diversas dimensões, porque o áudio é um cidadão de primeira classe, sem dúvida, apesar de durante muito tempo ter sido visto meio de lado, até porque a imagem é fascinante, mas o áudio ganhou uma importância muito grande. Esses dias, inclusive, conversando com um colega, ele me disse o seguinte, a gente nunca percebeu a importância do áudio, mas tira a trilha sonora de um filme para você perceber a perda da qualidade daquele filme. E é isso, o áudio é valorizado, o podcast é um produto de rádio que deve ser explorado e que permite que qualquer um de nós com um mínimo de qualidade, criatividade, possamos fazer o nosso próprio programa de rádio neste formato podcast. Sim, Milton, e além disso, tem uma característica interessante que com este avanço das tecnologias e da digitalização, a mídia impressa, o jornalismo impresso, está sofrendo, sofreu e está sofrendo bastante, tem uma crise instaurada, enquanto que outros veículos, e em particular a rádio, têm mostrado uma capacidade de adaptação incrível, como você mencionou, mas em particular a CBN conseguiu fazer outra coisa que é uma característica antiga do rádio, que é justamente a interação com os ouvintes, a participação do público pelas redes sociais. Conta um pouco mais dessa estratégia, como elas estão funcionando e por que é um pouquinho ainda essa alusão ao rádio, por que as rádios conseguem ainda manter essa fidelidade dos ouvintes? Essa proximidade que nós temos, eu sempre gosto de pensar que se a gente olhar o que nós consideramos as novas mídias, muitas daquelas características que nós valorizamos nas novas mídias são características que já vaziam parte do rádio. Uma delas é essa que você acabou de citar, esta proximidade. Quantos anos nós já ouvimos falar no Amigo Ouvinte, o ouvinte que mandava cartas por escrito lá para a Rádio Guaíba de Porto Alegre na Rua Caldas Júnior sem número e a gente recebia as cartas dos nossos ouvintes. Mas eu vou tentar modernizar um pouco essa nossa conversa. Em 1998, estava chegando na Rádio CBN. Naquele exato momento, a Rádio CBN deixava de noticiar o telefone do ouvinte para informar o e-mail do âncora. Muita gente na época até nos chamou de elitistas por estarmos tomando aquela medida. Uma medida que se provou ao longo do tempo que não tinha nada de elitista. Porque vamos pensar que se você quisesse telefonar para uma emissora de rádio, com uma ou duas linhas no máximo, você e a outra pessoa podiam ligar para aquelas linhas. Necessariamente não iam falar com quem você queria. Iam deixar um recado que sabe-se lá poderia se perder no meio do caminho. Agora, por e-mail, você escrevia para quem você queria. Eu estava falando no ar, a pessoa estava escrevendo imediatamente para mim. Foi daí que eu cunhei o termo ouvinte internauta que eu usei durante muito tempo ali na rádio. Porque eu percebia que mesmo o rádio ainda não estando difundido na internet, ou seja, necessariamente você não ouvia ainda a rádio na internet, não havia esse hábito pelo aplicativo ou outros recursos, as pessoas já estavam na internet, navegando, trabalhando e ouvindo o rádio. Então, era o ouvinte internauta. E a gente conversava com o ouvinte internauta pelo e-mail e a pessoa mandava o recado diretamente para quem ele queria. Foi um momento em que eu criei ali o hábito de responder a todos os e-mails que recebia. eu disse criei o hábito, mas eu tive que abrir mão desse hábito, porque depois vieram outras tecnologias e eu vou dar um salto no tempo. Hoje o WhatsApp é praticamente impossível responder todas as mensagens que nós recebemos, mas sim, de alguma maneira, nós buscamos mostrar para o ouvinte que ele escreve e nós estamos de alguma forma absorvendo aquele tipo de conhecimento ou aquele tipo de informação, dando-lhe algum retorno, citando alguns ouvintes, mas é impossível responder a todos hoje, porque o WhatsApp se transformou num turbilhão de mensagens em que as pessoas se pronunciam. E essa talvez seja a grande diferença de 30 anos quando comecei no rádio para hoje, ou mais de 30 anos, não, 30 anos, estamos falando de 1984. Vamos lá, a grande diferença neste período em que nós estamos falando aqui é que hoje o acesso do nosso público, seja ouvinte, do público de uma maneira geral é muito mais direto e ele não manda uma mensagem só para você internamente, ele manda uma mensagem pública no nosso Twitter, ele manda uma mensagem pública no nosso Instagram, ele manda uma mensagem pública no Facebook, ele entra no canal da CBN no YouTube, conversa com outros ouvintes por lá. A interação aumentou muito mais e nós temos de estar atentos para perceber o que este ouvinte está dizendo e pensando sobre o nosso trabalho. Então, o rádio por origem sempre foi muito próximo das pessoas por este fenômeno do áudio, porque o áudio é acolhedor, o áudio acompanha você durante toda a sua jornada e não tem a prepotência da imagem, porque a imagem, vamos lá, quem de nós já não foi a um restaurante com uma tela de televisão ligada na parede e você em cinco minutos para de falar porque está olhando para aquela tela. Isso no passado, porque hoje nós levamos a tela na mão e nós ficamos olhando para a tela do nosso celular. Mas, enfim, a tela, a imagem, ela é instigante, ela é provocante, você passa a olhar para ela e é dominado por ela. O som, o áudio, acompanha você e é por isso que o rádio que tem na sua origem, na sua essência, o áudio, ele sempre foi muito próximo, Marcelo, do seu ouvinte. Outra coisa legal que vocês fazem na CBN com relação a essa interação com o ouvinte é o quadro Conte Sua História de São Paulo, em que você narra histórias de ouvintes paulistas sobre qualquer coisa relacionada à cidade e que também depois rendeu um livro com o mesmo nome. Você lembra de algum relato que te marcou desse quadro, de alguma coisa que você aprendeu com algum depoimento dos paulistas? Natália, eu vou contar uma coisa para você aqui. Primeiro, eu quero dizer que eu fico muito feliz de você fazer a abordagem através do Conte Sua História de São Paulo. Veja que eu apresento um jornal como o Jornal da CBN, que tem uma tremenda audiência no horário de pico do rádio, fala para o Brasil inteiro, das seis às nove e meia da manhã. Faça o programa Mundo Corporativo, que seja no modelo rádio, seja no modelo podcast, tem uma forte presença de público e participação do público. E Faça o Conte Sua História de São Paulo, eu estou tentando achar a palavra mais correta para falar da paixão que eu tenho por esse quadro. Esse quadro surgiu, se não me falha a memória, 2004, e foi uma ideia da Marisa Tavares, que era a nossa diretora de jornalismo, inspirada num trabalho do escritor americano Paul Wallster, que nos Estados Unidos, na NBC, havia escrito, na NPR, aliás, havia feito um trabalho com os ouvintes em que ele ouvia a história dos ouvintes e depois transcrevia, contava esta história. Inspirado naquilo, em função, inclusive, de um aniversário que a cidade de São Paulo estava para comemorar, a Marisa me propôs isso. E esse quadro, eu, ingênuo, achei que os ouvintes iam contar histórias históricas da cidade de São Paulo e eu descobri que os ouvintes vieram contar as suas histórias em São Paulo. Eles foram muito mais genuínos e enriquecedores. E eu vou, então, lembrar de uma história que eu me apaixonei, pela qual eu me apaixonei, e essa história chegou quase no início dos tempos de quando a gente começou esse quadro, que se mantém até hoje, vai ao ar aos sábados, está à disposição em podcast e também. E eu tenho a parceria, porque eu interpreto as histórias que são escritas pelos ouvintes, e eu tenho a parceria do Cláudio Antônio, que sonoriza, e por isso eu gosto tanto desse quadro, porque ele tem todo esse trabalho, esse cuidado do áudio, do trabalho que, muitas vezes, no dia a dia, quando você faz o jornalismo do dia a dia, você não tem esse apuro. Ali você pode interpretar aquela história, se envolver com o personagem que faz parte da história, e também você tem uma sonorização enriquecedora, que faz você participar daquele momento de um ouvinte. Mas eu queria lembrar aqui de uma história de um ouvinte que contava as brincadeiras que ele fazia no quintal da casa da avó. E aquilo foi contado de uma forma tão sensível, os momentos que ele tinha quando criança, sem sair daquele mundo, porque ele disse que aquele era o grande mundo dele. E eu lembro que eu comecei a contar aquela história e aquilo tocou meu coração de tal maneira era que eu comecei a chorar, porque eu vivenciei aquele momento. Eu fui para dentro da casa daquela senhora, para dentro da casa daquele menino ou daquele quintal daquele menino. Essa é uma das histórias que me tocaram, mas várias outras eu poderia lembrar aqui para você. Por exemplo, uma que foi impactante, impactante na vida dos ouvintes, quando um cidadão de São Paulo resolveu lembrar um momento um momento riquíssimo da história de São Paulo, em que os jovens negros de São Paulo, que não tinham espaço nas festas da cidade, se encontravam em frente do mapa no centro da capital paulista, e aquele local se transformou numa grande organização em que eles começaram a trocar experiências e culturas das diferentes distâncias da cidade de São Paulo, porque eles não tinham uma plataforma para isso, e a plataforma foi a calçada do mapa, e ali, grandes movimentos e movimentos negros cresceram e se desenvolveram, porque as pessoas passaram a se conhecer, entenderam que tinham outros que tinham as mesmas dificuldades, que sofriam os mesmos preconceitos, e aquela história quando eu contei e sonorizada foi para o ar, aquilo tocou o coração dos ouvintes de uma maneira que até hoje, e essa história deve ter ido ao ar há uns 3, 4 anos, até hoje, tem pessoas que escrevem dizendo assim, vamos repetir aquela história um dia? A história está à disposição, eu publico lá no meu blog, que é o miltonjung.com.br, está em podcast e também à disposição, as pessoas querem ouvir no rádio, então são algumas das muitas histórias, eu adoro esse quadro, porque ele, primeiro, me exige exercitar a interpretação, coisa que necessariamente você não faz no jornalismo no dia a dia, por mais que você, quando fale no microfone, você está se interpretando, mas ali me exige um novo tipo de interpretação, e é um exercício maravilhoso de fazer. Milton, e você, além de radialista, é escritor, fica mais escondido aí, mas você até escreveu um livro didático sobre radiojornalismo, e mais recentemente você publicou um e-book, É Proibido Calar, precisamos falar sobre ética e cidadania com os nossos filhos. de onde veio a ideia de publicar esse livro com a temática tão importante para esse público específico, que são mães, pais, qualquer responsável pensando na educação de uma criança? Eu tenho um certo constrangimento quando sou apresentado como escritor. Escritor me remete aos grandes nomes desse país, aos grandes nomes da literatura, mas se o fato de eu ter publicado algum livro me transforma em escritor, que o seja, tenho quatro livros com pelo menos quatro que eu tive ali o direito de colocar meu nome na capa, alguns outros eu escrevi capítulos, eu escrevi prefácios, etc., mas quatro livros eu escrevi com meu nome na capa. O jornalismo de rádio, esse que você citou, que foi o primeiro livro que eu lancei pela editora Contexto, Conte Sua História de São Paulo, que a Natália lembrou agora há pouco. O Comunicar para Liderar, que eu escrevi ao lado da minha colega, querida amiga Leny Quirilos, que é a fonoaudióloga, doutora e fonoaudióloga, e a gente fala ali do poder, da competência da comunicação para você liderar sua empresa, seu negócio, sua própria carreira. E escrevi esse que você se referiu agora em 2018, É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos, esse livro foi publicado pela editora Record. Esse livro foi curioso porque, na realidade, eu fui convidado em 2018 pela Raíssa, que é a editora do ser o best-seller da Record. Raíssa me chamou e disse assim, Milton, queria que você escrevesse... Sempre pensei que você podia escrever um livro sobre política. E eu disse assim, em 2018, vamos lembrar que era um ano eleitoral, de política, isso não é comigo não. Você é com cientista político, cientista social, filósofo, historiador. Ela disse, vamos tomar um café. E aquilo foi uma tremenda armadilha. Aliás, eu caí em duas. Primeiro no café. Porque no café ela começou a conversar comigo, ouvi um pouco do que eu pensava da minha vida e, de repente, ela disse assim, pô, mas para aí. Então, não vamos falar de política, não. Você tem outras histórias. Vamos falar de ética e de cidadania? E eu digo, beleza, nesse assunto eu vou. E ela pensou nessa ideia de falar com os jovens, porque eu tenho dois filhos, gosto muito dessa relação de pai e filho. E ela disse, então, vamos falar desse assunto. E aí foi a segunda armadilha. Porque daí, quando eu fui pensar um pouco, eu percebi que cidadania e política são a mesma coisa. Elas só mudam a origem. Uma é grega, uma vem do grego, outra vem do latim. Mas tudo nos remete a pólis, a vida em comunidade. Então, eu ia falar assim de política, mas sobre o viés da cidadania que talvez tenha um impacto menor, porque muita gente, quando ouve, isso é um erro que nós temos, um desvio de olhar sobre o que é política, nós entendemos que a política é algo que é feito só nos palácios e no planalto, quando não é verdade. Também é feita política naqueles espaços, mas a política é feita em todos os espaços de convivência. Nós, quando programamos, desenvolvemos um trabalho, estamos fazendo política. Nós, em família, estamos fazendo política. quando negociamos, discutimos, argumentamos, recuamos, cedemos, estamos fazendo política. Mas, enfim. E aí, parti para esse livro. E esse livro foi muito desafiador, porque todos os outros três que eu escrevi tinham como princípio ali a profissão que eu escolhi, o jornalismo, a comunicação. Mas esse estava relacionado a duas missões que eu escolhi, a de ser pai e a de ser cidadão. e isso exigiu uma escrita com o coração de forma muito mais intensa, porque eu fui buscar histórias da relação minha com o meu pai, que sempre foi um cara apaixonado por ele, mas que tinha visões críticas também sobre a forma como ele me educou. Afinal, os filhos têm esse direito e devem ter esse direito. E eu mexi com vários destes sentimentos na hora de escrever. mas gostei muito do resultado final, porque tem muito de mim ali em cada linha, em cada escrita. E tem muito da esperança que eu tenho de que nós somos capazes, sim, de construir mundos melhores, construindo pessoas melhores. E essa, para mim, é uma responsabilidade ética que nós, como pais, assumimos no dia a dia, no momento em que decidimos ser pai ou mãe, que é educar os nossos filhos, para que eles sejam melhores. E para que eles façam essa sociedade melhor ali na frente. É um ciclo virtuoso, porque depois, quando eles decidirem ser pais ou educar alguém, porque você não precisa ser necessariamente um pai ou uma mãe, mas educar outros, você também vai ajudar a melhorar essa sociedade. E o livro, Marcelo, tem muito dessa minha paixão, por ser pai e por ser cidadão. Voltando um pouco para o jornalismo e para o cenário que a gente tem vivido atualmente, tanto questão política quanto essa crise da informação, essa turbilhão de desinformação que tem sido gerada, e até que chegam em um ponto de até afetar o crédito que as pessoas, a confiança que as pessoas têm na ciência. Como que tu enxerga, assim, o papel do jornalismo nesse cenário? O que poderia ser feito para fortalecer a ciência, fortalecer o jornalismo também, a informação de qualidade? É importante que você traga esse assunto aqui para essa nossa conversa, porque isso também me permite cumprir com uma outra missão que eu assumo, que é em todas as plataformas em que eu estou, tentar mostrar para as pessoas o grande problema, o grande desafio que nós temos hoje da desinformação. E, principalmente, mostrar que a palavra a desinformação se encaixa muito mais do que este conceito que passou a ser utilizado, que é o conceito da fake news. Vamos pensar que, se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. E foram tão capciosos aqueles que criaram este fenômeno de forma organizada, porque sempre houve a desinformação ao longo da nossa história, e não é de hoje. Séculos e séculos passados já havia desinformação, mas de uma forma mais organizada e com uma disseminação muito maior em função exatamente das plataformas digitais que permitem que a informação chegue a todos os cantos, ainda bem, mas passaram a utilizar estas plataformas para este fenômeno. E eu digo que foram capciosos ao usar o nome fake news, porque, além de terem roubado a arquitetura do jornalismo e porque o fizeram, porque o jornalismo tinha credibilidade, usaram aquela arquitetura quando você recebe uma desinformação, geralmente você recebe com título uma foto e aquele lead, ou seja, aquela estrutura do jornalismo que nós conhecemos e algumas informações, inclusive verdadeiras naquele lead, mas que, da forma como elas são manipuladas, nos levam a entender uma mentira. Isso é um ponto. Mas vejam como foram capciosos, porque depois também pegaram o nome do produto do jornalismo que é a notícia, que é news, para confundir ainda mais as pessoas. E poder usar esse nome contra qualquer informação que não seja do seu interesse. E nos taxar, por exemplo, quando fazemos uma denúncia, você está fazendo fake news. É preciso ficar muito claro se é fake, não é news, se é falso, não é notícia. Por quê? porque notícia é um produto do jornalismo e o jornalismo parte do princípio da busca da verdade possível. Da busca da verdade possível. Eu não estou dizendo que a gente consegue contar toda a verdade, não. Sequer estou dizendo que nós, no jornalismo, não erramos. Ao apurar alguns fatos, erramos muito mais do que deveríamos e estamos errando cada vez mais, até porque há uma velocidade muito grande e estruturas cada vez menores para esta apuração. E isso é muito perigoso, porque se errarmos, perderemos credibilidade, que é o grande valor que nós podemos ter para nos diferenciar daqueles que trabalham com a desinformação. Mas eu quero chamar a atenção que quando você faz jornalismo e você vai buscar a notícia, você parte do princípio da busca da verdade possível naquele momento. Quando você elabora uma desinformação ou uma fake news, o seu objetivo é enganar o outro, é fazer uma falcatrua, é mentir. E aí você faz baseado na mentira, na desconstrução da verdade. E isso é muito grave. E nós, no jornalismo profissional, precisamos aproveitar, sim, esse momento para reforçar cada vez mais o nosso trabalho, o apuro da notícia. Porque é só com esta busca constante, incessante da verdade que nós vamos combater a desinformação. O problema é que nós temos hoje uma sociedade que até pelo grande volume de informação e de mensagens que recebemos tem cada vez menor capacidade de entender e diferenciar o que é verdade e o que é mentira. O que é informação do que é desinformação. E isso, pesquisas têm mostrado ainda no ano passado, pesquisa publicada num jornal americano de psicologia, mostrava a dificuldade de nós identificarmos informações falsas diante do grande volume de mensagens que nós recebemos. Durante muito tempo, facilitava a busca da informação ou absorção de uma informação falsa o nosso viés, o nosso viés ideológico. Hoje, mais do que o viés ideológico, é a dificuldade que nós temos de gerenciar esse volume gigantesco de informação. porque estamos sofrendo de algo que nós podemos chamar de infoxicação, que é uma intoxicação de informação. E aí entra o jornalista como uma espécie de curador neste trabalho, gerando credibilidade com o seu público, ajudando esse público a se desenfoxicar. Muito legal essa palavra aí. Milton, a gente está chegando no final, mas antes de ir para o ping-pong final, você mandou umas fotos para a gente que meio que contrastam momentos interessantes. A primeira, você tem uma foto no estúdio da CBN, acho que é, com mais pessoas e tal. E depois, uma que você está gravando em casa. Queria saber como é e como foi essa transição, como foi o período de home office, como foi gravar um programa de rádio em casa que foi algo inédito na história da humanidade. Conta um pouquinho essas fotos aí, o que você quis ilustrar para a gente. Desde março do ano passado, apresentei o jornal da CBN e o programa Mundo Corporativo da minha casa. Nós criamos uma estrutura mínima para que isso fosse possível. Ao longo do tempo, nós começamos a adaptar para melhorar cada vez mais e oferecer um serviço ainda melhor para as pessoas que estavam nos acompanhando. Mas foi uma decisão da rádio CBN, lá em março do ano passado, de deixar todos os seus profissionais fora da redação, evitando assim qualquer impacto maior da COVID-19. Mesmo repórteres que deveriam ou poderiam estar nas ruas foram obrigados a ficar em casa e fazer a sua cobertura à distância pela proteção deles. E se conseguiu com isso resultados bastante importantes, porque a proteção da vida das pessoas falou muito mais alto. E isso foi interessante no sentido que nós vimos como cada profissional foi genial no trabalho que realizou, porque soube se adaptar com todas as restrições que poderiam ter. Então, imagine você uma mãe que, às seis horas da manhã, abria o microfone com filhos em casa, logo cedinho, em situações normais, ela teria ido para uma redação e ela estava lá trazendo notícias do trânsito ou notícias do tempo ou notícias que foram apuradas em alta voz dentro de casa e muitas vezes com a criança tendo que vir conversar com ela e ela teve que adaptar a essa situação. Ou um pai na mesma situação, eu, graças a Deus, meus filhos já são maiores, mas eu tenho meus gatos que também vinham aqui me assediar naquele horário porque eles não entendiam se eu estou em casa, tenho que dar atenção para eles. Mas tudo foi uma adaptação. Hoje, nesse local que eu estou conversando com vocês aqui é o local que eu passei a apresentar o jornal da CBN com duas, três luzes aqui no meu entorno porque não só apresentamos e mantivemos a apresentação em voz, em áudio, mas também levamos a imagem para o ar e a gente foi se adaptando, adaptando-se às condições, entendendo que era o necessário naquele momento e fazendo com que o ouvinte percebeu isso, isso foi enriquecedor nesse sentido porque aquilo que você falava mais cedo, Marcelo, da proximidade do ouvinte, o ouvinte percebeu que nós estávamos ao lado dele porque ele também estava nesta reclusão, ele também estava fechado em casa, então ele se sentiu vivenciando isso ao nosso lado e por isso que eu digo que foi enriquecedor e o ouvinte percebeu, entendeu e entendia quando um barulho saía do normal, quando um problema às vezes na conexão ocorria na própria imagem, mas enfim, o ouvinte também percebeu isso. Foi uma adaptação, eu confesso a você que logo no início tive uma série de dificuldades, inclusive impactos psicológicos neste processo, mas nada que um divã não nos ajude a compreender o que está acontecendo, tinha um impacto emocional muito forte pela própria pandemia, porque você via colegas de profissão que sofreram a doença, amigos que morreram, pessoas que você admirava, que você perdeu e aquilo tudo tinha que ser noticiado no dia a dia. Então tudo isso foi muito forte também emocionalmente. Do ponto de vista profissional, foi uma forte adaptação e mostrou o que nós somos capazes. Então hoje, e eu vou lembrar aqui rapidamente, aqui sem tomar muito tempo de vocês, porque por apresentar o jornal da CBN, que é considerado ali o carro-chefe, todas as vezes que eu era convidado para apresentar o jornal da CBN de alguma praça da rádio CBN, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, seja lá onde for, o pessoal sempre olha, não, é muito perigoso, nós precisamos ter toda a nossa estrutura em torno do jornal, porque é um jornal em rede, era uma dificuldade para sair do estúdio. De repente, de uma hora para a outra, todos tiveram que sair do estúdio e apresentar da sua casa. E nós criamos e passamos a usar os equipamentos que nós tínhamos para isso, adaptamos isso, hoje eu faço o jornal da CBN de onde eu estiver, ligo um cabo de internet, tenho um aparelho específico para isso, abro meu microfone e estou no ar falando. Ou seja, nós vimos que é possível, que há esta possibilidade. Agora, confesso a vocês, estar no estúdio, ao lado dos meus companheiros, das minhas companheiras, dos meus amigos, vivenciar aquele ambiente, aquilo me toca muito o coração ainda e eu fico muito feliz de estar lá de volta desde o início agora do mês de outubro, dia 1º de outubro, quando a Rádio CBN completou 30 anos, eu voltei ao estúdio da CBN e estou apresentando o jornal de lá. Mas se amanhã depois eu precisar apresentar de qualquer lugar desse mundão aí, não tem problema não. Só conectar, tem uma internet funcionando, a gente está no ar. Que ótimo. Agora a gente vai começar o nosso ping-pong. Quero começar perguntando, pedindo para te citar o nome de um jornalista que tu admira. Cláudio Abramo. Cláudio Abramo, sem dúvida. Jornalista que escreveu A Regra do Jogo. Ele que escreveu uma espécie de uma bíblia do jornalismo. Lá em 1900... Ah, vou errar aqui a data, mas 1988. Um livro que eu ganhei do meu tio, Tito Tardes. Eu tenho até hoje aqui nessa biblioteca que está atrás de mim, para quem estiver vendo essas nossas imagens, eu tenho até hoje esse livro A Regra do Jogo, já meio amarelado. Cláudio Abramo foi fundamental ao nos guiar, especialmente do ponto de vista ético na conduta do jornalismo. Esse livro, inclusive, é muito usado em faculdades, eu lembro de ter lido também na faculdade. Ainda muito usado em faculdade e deverá ser usado, porque é um livro atemporal pelos valores que ele traz para o jornalismo. Milton, a dica agora, dica de livro ou podcast ou filme ou série ou programa de rádio também, por que não? Caramba, se vocês me pegam de surpresa, porque daí vem um monte de coisa na minha cabeça. O que vier na cabeça? É isso que a gente quer pegar. É quando eu falo, você sabe que quando eu falo do livro A Regra do Jogo e quando sempre me perguntam sobre esse livro, ele me impacta muito. Essa seria uma boa leitura, mas eu vou pegar outro livro e se vocês me permitem, eu quero dar uma olhada para ver se eu vejo aqui atrás, porque eu vou perder o nome do autor. O que é lamentável, o que é lamentável da minha parte, mas enfim. Mas o livro se chama O Caos na Ortografia. Eu estou colocando aqui na internet Marcos Castro, A Imprensa e o Caos na Ortografia. Leiam este livro. Por quê? Porque ele traz ali uma visão muito moderna ainda, apesar de também ser um livro de décadas passadas, eu não sei nem exatamente de que ano e que ano que ele foi lançado, mas enfim, estou até procurando aqui enquanto nós estamos conversando, mas enfim, independentemente do ano que tenha sido lançado. Marcos de Castro fala de algumas manias que nós mantemos até hoje no jornalismo, jargões que nós insistimos usar, lugar comum que nós repetimos a todo tempo, descuidos com as palavras, com os w's e os y's, que nós muitas vezes escrevemos, e ele era contra completamente isso quando se tratavam de palavras genuinamente brasileiras, mas que nós fazíamos questão de mudar, especialmente nos nomes próprios, mas isso era uma outra bronca que ele tinha, eu prefiro que se fique olhando muito mais no trabalho que o Marcos de Castro fazia, ou faz, nos alertas que ele nos fazia no livro, e nos faz, se você tiver acesso ao livro ainda, em relação à forma de se escrever para o jornalismo. Fórmula de escrever para o jornalismo mesmo no rádio. E eu chamo atenção disso, porque muitas pessoas acham que o rádio, por ser improviso, ele não deve ou não precisa prezar pelo discurso, o que é um grande engano que nós cometemos. O rádio precisa mais do que nunca prezar pelo discurso e pelo vocabulário que nós usamos, pela frase, aquilo que eu chamo de o mantra, que é o meu mantra da boa comunicação, pela frase simples, direta e objetiva, porque o rádio é só áudio. as pessoas não têm oportunidade de reouvir, até poderiam ter, porque estão aí, tudo está gravado, mas não é esse o objetivo no momento em que eu estou dando uma notícia. E se eu não for claro o suficiente para a pessoa naquele momento, ela perde a noção do que eu estou falando, ao contrário do jornal ou da própria internet em que está tudo lá por escrito para você ou de um livro, sem dúvida, que você pode ler e reler, mas enfim, o rádio precisa necessariamente do texto. E uma das coisas que nós perdemos ao longo do tempo foi a qualidade do texto do rádio, porque se acredita que como eu posso improvisar, eu posso dizer qualquer coisa. E quando você diz qualquer coisa, o seu ouvinte ouve o que ele quiser e nem sempre é aquilo que você precisava dizer. Então, muito cuidado com esse tipo de descuido, muito cuidado com esse tipo de descuido, perdão aqui pelo jogo de palavras, não era esse o meu objetivo, mas muito cuidado com esta desatenção que nós temos em relação ao texto do rádio. A imprensa e o caos na autografia com um pequeno dicionário de batatadas da imprensa, livro esse do Marcos de Castro, que eu espero que você encontre em algum lugar qualquer por aí, porque é um livro já escrito há bastante tempo atrás, esse livro é, sem dúvida, bem interessante para você pesquisar um pouco mais e refletir sobre como você está escrevendo hoje para as pessoas, não só no jornalismo, mas no dia a dia, porque o uso da escrita tem sido muito intenso. Você manda um WhatsApp por escrito, será que você está sendo realmente entendido? Você leva em consideração o valor daquela palavra que você mandou, uma palavra que não tem a expressividade, muitas vezes, que você gostaria de dar pela linguagem não verbal? Então, muito cuidado com isso. É um livro que nos ajuda a escrever melhor no jornalismo e a escrever melhor na vida. E sobre conselhos para jornalistas que estão, para pessoas que estão querendo começar no jornalismo, que tipo de conselho você daria hoje? Uau, seriam muitos. É, vamos lá, vamos começar a pensar primeiro questões básicas aí do jornalista que passa pela questão de alguns descuidos que nós temos. A pressa, a pressa muitas vezes é confundida com velocidade. O jornalismo moderno exige velocidade, mas não pressa. A pressa atropela a notícia, atropela a verdade, a velocidade não. e é preciso diferenciar muito bem esses dois aspectos. Então tenha muito cuidado, não abra mão da boa apuração. Não seja pressionado pela pressa das redes sociais. Sim, porque o cidadão que vai para a rede social e muitas vezes cobra uma informação que você ainda não deu, esse cidadão se der aquela informação não coloca em jogo a sua carreira. Apesar de que muita gente que foi em rede social e disse o que pensava pagou caro por isso. na sua reputação. Mas ele não vive do jornalismo e você vive. E o jornalismo exige, como disse um pouco tempo atrás nesse nosso bate-papo, a busca constante da verdade possível. Então, não confunda velocidade, agilidade com pressa. A pressa atropela a verdade. E nós não podemos fazer isso. Precisamos prezar pela verdade, porque é isso que vai nos diferenciar deste volume enorme de informações que temos no mercado. Mas peço também que você preze pela qualidade do seu texto. Isto é essencial hoje em dia, para que as pessoas compreendam claramente aquilo que você quer dizer. Mesmo no jornal, que sempre foi a arte de bem escrever, hoje em dia, seja lá pelos motivos que nós podemos elencar aqui, hoje em dia a qualidade do texto caiu muito. E nós temos que saber usar muito bem essa qualidade em nosso favor. Isso vai diferenciar você do trabalho daqueles que estão aí produzindo informação a rondão no meio do caminho. Bom, essas talvez sejam duas dicas que me veiam à cabeça nesse primeiro momento. e não desistam. Não desista nunca, porque o jornalismo é algo maravilhoso e cada vez mais essencial para a sociedade e para a democracia. O jornalismo bem feito pode transformar o país e você pode transformar pessoas. E quer coisa mais bonita que você trabalhar numa profissão que muda a vida das pessoas no dia a dia? Então não desista do jornalismo, independentemente de tudo aquilo que você ouve e tudo aquilo que você acaba vendo no seu cotidiano. Vai em frente. Tenha coragem de fazer jornalismo, porque a busca da verdade exige coragem. Muito bom, Milton. Muito obrigado. Hoje aqui eu estive no meio entre dois jornalistas, dois gaúchos, eu como físico me senti aqui meio acuado, mas foi realmente uma conversa muito, muito boa. Muito obrigado. Mas como físico, Marcelo, mas como físico você também tem uma importância porque você trabalha com a ciência, com a busca da verdade e todos aqueles que trabalham com a busca da verdade hoje são alvos. Então é importante isso e é importante essa conexão entre a comunicação e a ciência é fundamental. Agora só me permita tietar um pouquinho, Marcelo. Natália, de onde vem esse seu sotaque maravilhoso? De Santa Maria, da boca do monte. De Santa Maria. Viva a cidade de Santa Maria com suas subidas e descidas maravilhosas. Então, que bom, muito bonito. Preserve este sotaque porque ele é de uma beleza peculiar. Não abra a mão dele. Muito bom, Milton. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. muito obrigado pela disponibilidade e seguimos aqui em contato. Muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Beijo grande para todos. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?